Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como criar capa para o seu IGTV, exatamente. Vídeos do IGTV, como criar uma capa bem bacana, atrativa aí pra ti, agora pro seu Instagram, beleza? Antes de ir pra tela, mostrar pra você como funciona, te fazer o convite pra você se inscrever no canal e ativar as notificações, é claro, pra você não perder nenhum dos vídeos sobre marketing digital, redes sociais e muito mais, beleza? Vamos lá pra tela agora, eu vou mostrar pra você como fazer capa para o IGTV. Muito bem, então, pessoal, aqui na tela do computador, pra mim mostrar pra vocês como fazer, eu já criei uma capinha aqui, tá? Que eu vou usar essa capa aqui pra esse vídeo aqui do YouTube, tá? E o que acontece? Eu vou mostrar pra você, então, como que a gente vai pegar e vai criar uma capa agora pro IGTV, se a gente vai divulgar esse vídeo lá no IGTV nosso, no feed, pra que ele fique numa resolução ótima, excelente, não fique todo distorcido, fora de foco, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, eu já criei a capa, a capa você vai criar ali no Canva, né? O Canva é um programinha bacana aqui. E olha só, a gente vai alterar aqui, ó, a resolução agora aqui, pra fazer dar certo. A gente vai colocar aqui, é criar um post de Stories, tá? E você vai pegar um post de Stories, tá? Ou você pode vir por aqui, ou tu pode vir aqui no início do Canva e escolher lá Stories, né? Eu já vou direto por aqui, ó, em Redicionar, tá? Porque talvez pra você não apareça a opção de Direcionar se não for Pro, tá? Então, se por acaso não abrir, pra tipo, não ter essa opção de abrir por ali, de Redicionar aqui, ó, você simplesmente vem ali na parte inicial aqui, deixa eu até mostrar pra vocês aqui. A parte inicial aqui, ó, do Canva. Aqui no Canva normal, aqui pra vocês, vai dar certinho pra abrir. Aqui, ó, você vai vir aqui, ó, em... Aqui, ó, Mídias, ó, Post para Instagram, você vai achar Stories, tá? Ou vai digitar aqui, ó, vai digitar aqui, ó, Stories. Ou aqui, ó, aqui, ó, Pessoal, Post para Instagram, tá? Então, você vem aqui, Stories, tá? Acha Stories, clica aqui, vai abrir uma nova aba pra ti, tá? Então, beleza. Então, olha só, eu abri aqui, ficou dessa forma aqui, tá? Então, eu vou arrumar. Vou arrumar não. Eu vou excluir isso aqui, porque não é isso que eu quero, tá? Eu vou fazer isso aqui, tá? Lembra que eu fiz, né? A arte já tá aqui, ó, tá tudo pronto, né? Tá aqui, ó, tá prontinha, tá? Ah, pulei uma parte. Desculpa, pessoal. Olha só, primeiro eu tenho que criar em Post do Instagram, tá? Então, você vai também, mesmo esquema que eu fiz antes, não vou perder, você vai fazer o mesmo esquema ali, você vai lá em Post do Instagram, você vai criar um post. Eu vou direcionar, porque é mais prático por aqui. Mas você pode ir lá em Abrir a tua conta do Canva, ir lá em Criar Post do Instagram, tá? Aí você vai colocar a tua capa aqui, ó, vai montar ela aqui, pode ver que aqui pra mim também ela ficou, eu vou ter que dar uma ajustada nela aqui, ó. Beleza, eu vou ter que ajustar ela aqui agora. Tá, essa é a capa, então, pessoal, do Feed, tá? Eu vou salvar ela. Então, você vai salvar essa capa do Feed, depois de pronto, você deixa salvo, salva ela, tá? Então, lembrando, pessoal, você vai, criou uma capa do YouTube, por exemplo, ou você criou uma arte no seu Instagram aqui, no formato Feed normal, né, que nem este. Aí você salva, né, normal. E se você fez uma capa do YouTube, tá, serve aqui pra quem faz vídeos pro YouTube, você fez a capa do YouTube aqui, você vai criar um post de Feed, ou vai redicionar pra um post de Feed. Vai ajustar, como eu fiz aqui pra ajustar, deixar assim, ó. E salvei, beleza, agora sim, pessoal, a gente vai, eu, no caso, vou redefinir pra um Stories, você, no caso, se não tiver essa opção pra você, porque provavelmente eu tenho o Proc, então, provavelmente, talvez pra você não apareça a opção redefinir. Mas é simplesmente, você vai lá, vai abrir ali o Canva, e vai escolher a opção de Stories do Instagram, tá, eu vou redicionar. E lá no, ali, quando abrir o Stories do Instagram, você vai deixar em branco, tá, você vai deixar em branco, e eu vou mostrar agora o passo aqui pra você entender bem direitinho. Então, olha só, ele vai abrir tudo assim, o deformadinho, mas a gente vai fazer o que? Vai fazer isso aqui, ó. Vamos excluir tudo, porque a gente vai deixar branco, tá, eu quero ele branco. E aí, eu vou puxar, tá, o que eu já vou fazer, eu vou puxar aquela imagem de Feed, que a gente criou aqui, ó, essa aqui, ó. Então, eu vou puxar ela ali, ó. E vou jogar ela aqui dentro, tá. Vou jogar ela ali, vamos lá, joguei ela aqui, vou só ampliar aqui, ó. Isso, vou ampliar aqui. Beleza, e pronto, pessoal. Tá prontinho, só salvar, ó. Vou já salvar. Essa aqui é o tamanho que vai se encaixar perfeito pro IGTV ali no feed teu, tá. Vai se encaixar direitinho ali no teu feed, essa capa aqui, tá. Bom, se você não entendeu como fica lá no Instagram, eu vou abrir meu Instagram aqui pra mostrar pra você qual é a diferença de ter uma capa assim, do que você publicar ela, a capa com o formato de feed, tá. Quando você pega e cria uma capa de feed, que é publicar direto. Vou abrir meu Instagram aqui pra mostrar pra vocês, pra vocês perceberem a diferença que dá, tá. Eu vou abrir aqui. E já vamos lá direto aqui no meu perfil. Pra mim mostrar pra vocês aqui, ó. Já vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Pessoal, essa capa aqui, ela é criada da forma que eu fiz, tá. Essas aqui são todas criadas da forma que eu mostrei pra vocês, ó. Podem ver se encaixa direitinho, né. Olha só. Essa aqui também. Já essa aqui, pessoal, essa capa aqui e essa aqui, eu fiz o que? Eu tinha feito uma arte no feed e simplesmente joguei a capa aqui dentro do vídeo. Joguei a capa de feed aqui dentro. E ela fica assim, ó. Pode ver que fica tudo distorcido, tudo fora. Olha, tem que ficar assim, ó. E não assim, nem assim. Tem que ficar desta forma, assim, ó. Certinho no teu feed do Instagram, tá. Então, pra que você entenda, eu expliquei então no vídeo, desse vídeo aqui, pra você criar capas assim, ó. Você vai colocar o teu vídeo lá. E lá na hora de você adicionar aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui o feed quando você vai adicionar aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui na prática, pessoal, pra vocês. Olha só. Vou carregar aqui. Só pra vocês verem aqui, ó. Eu vou carregar aqui, por exemplo. Vou colocar um vídeo aqui, só demonstrativo pra vocês. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu não vou publicar. Mas olha só. Eu vou escolher uma capa aqui. Se eu escolher essa capa aqui, pessoal, olha só. Ela vai ficar. Vamos ver aqui se dá pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Ela ficou toda cortada. Ela vai sair assim, ó. É assim que vai aparecer no feed de vocês. Cortada. Agora, se eu pegar essa aqui que a gente fez agora. Olha só que eu mostrei pra vocês como fazer. Você vai colocar ali. E olha aí, ó. Pronto, pessoal. Ficou certinha. Podem ver que ela ficou bem certinha, ó. Quadrado certinho. E daí você vai colocar aqui título e tudo mais. Né? Pra você fazer de forma correta e certa. Espero que você tenha entendido. Muito bem, pessoal. Você viu aí. Bem fácil. Bem simples de se fazer, né? E se você ficou com alguma dúvida, também pode deixar aqui na descrição do vídeo. Terei maior satisfação em responder suas perguntas. Também se você trabalha com venda, venda e produto, precisa divulgar. Ali na descrição do vídeo tem uns programas bem bacanas que vão te ajudar a fazer essas funções, tá? Desce um pouco abaixo e vai lá na descrição do vídeo e veja. Também tem uma lista VIP pra você participar e receber todas as novidades do canal, tá? É de graça. Vai lá na descrição do vídeo e confira. Se inscreva, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo, então. Queira abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho